Fala meus amigos que acompanham os vídeos aqui do Aramai com Fernandes Eu estou dando um segmento aqui gente A minha limpeza aqui na chácara Hoje eu vim limpar essa parte aqui Tem um pé de mangueira aqui Limpando aqui Rodeei lá por baixo Tem um formigueiro com as lava-pé ali Meu Deus, meti a roçadeira e voou lava-pé para todo lado Está na minha cabeça Ai meu Deus do céu Ai ai gente Só rindo, nossa pensei que isso aqui era um murundu de terra Era um mato alto só Fundei Olha gente Limpei para lá Aí limpei aqui Ali tinha um mato alto ali com um monte de cipó zaiado Um cipó brabo lá Aí quando eu vim eu vou finalizar esse moitinho aqui Agora já é 3 e 40 3 e 40 eu vou é para casa Porque viajar de noite na BR De moto não é muito bom não Aqui hoje eu achei mais um ninho de marimbondo aqui Passei ele fogo Porque se eu não visse eu estou mais aferroado Só que não é aquelas grandonas não Era umas pequenininhas Mas essas pequenininhas Também são terríveis Também Aí vai limpei aqui também Olha o pé de manga está bonito Tem que dar uma podada eu acho Espera meu pai vir para ele podar Porque ele que plantou Eu vou podar e ele fala que eu estraguei Olha o abacaxi aqui gente Vou até arrancar ele para levar Aí tem dois aqui Dois abacaxis Aí tem outro aqui Mas eles não Os abacaxis aqui não vingou muito não Eles não cresceram muito não Olha aqui Aí cortei aqui também aqui embaixo Aí outro abacaxi aqui Mas está estragado Aquilo ali eu acho que não sei se é casa de cupim ou de formiga Aquilo ali eu acho que é cupim Aí sobrou aquele Aquele meiozinho ali Lá para trás ainda falta tudo Ainda falta essa beirada aqui toda Mas isso aqui é mato fino Isso aqui eu corto tudo na máquina Aí lá embaixo eu já limpei Está tudo seco lá embaixo E é isso aí gente Agora eu vou Meter o pé agora para casa Tirei uma caixa de banana ali Mas nem filmei não Até esqueci Mas está cheio de caixa de banana Ali tem uma ali Ali tem outro Tem mais outro lá de cá Mas dá para filmar não Está atrás da árvore ali Estou deixando essas galhas de árvore Está vendo ali Para dar sombra Porque senão é o sol que esquenta muito Aí fica horrível Horrível E é isso aí gente Um simples vídeo Dora Marco Fernandes Dê o seu like Compartilhe em suas redes sociais Para o pessoal aí que gosta de roça Gosta de ver vídeos de roça Aí gente Aqui Eu joguei o mata-mata aqui Aí ó Secou tudo Se não capinar Meu Deus do céu Não dá não Aqui gente Esse aqui eu deixei para os passarinhos Caixa de banana Caiu tudo Aí tem esse aqui ainda também Para arrancar Tem ali Pequeninho Tem esse ali Aqui levando cana hoje Lá para minha mulher também Olha aí Aqui era uma lagoa gente Bonita isso aqui ó Eu tenho até uns vídeos aí Antigo Meu pai jogando ração Para silapia Mas infelizmente É encheu de areia Aqui só apagando outra máquina Mas por enquanto Não vou mexer com isso não Aqui gente Estava tudo limpinho Isso aqui ó Estava tudo limpinho Só tinha aquela árvore ali grande E outra maior ali atrás ali Essa aqui ó Não tinha Olha como que crefe rápido Essa madeira aqui Essa folha aqui ó Aquela outra eu nem sei o nome gente Não descobri Vai ficar lá Eternamente no YouTube E até alguém falar Olha esse aqui ó Nossa Isso é um visouro gente Também um susto aqui Pensando que era marimbondo Meu Deus do céu Veio ficando eu Eu tomo um susto Olha o pé de mamão lá gente Todo carregadinho de mamão Olha o coco Demorou uns 4, 5 anos Mas deu coco Aí está acabando aqui gente Está acabando o tempo aqui Valeu Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.